Sistema é Bruto, vai! Uzeal, nós estamos aqui no Largo de Roma, próximo aqui ao hospital da nossa querida irmã Dulce. Segundo informações da Codesal, Uzeal, hoje, a segunda-feira, dia 11 de novembro, nas 8 horas da manhã até o exato momento, já caíram 84.5 milímetros de água, Uzeal. Chuva que poderia cair em um mês, caíram hoje em 3 horas de relógio. Hoje eu estou aqui, ó, completamente molhado, por conta da chuva que continua caindo. Dá pra ver ali um carro que os donos estavam ali empurrando, porque o carro morreu aqui na água, né? Como a gente fala na gíria aqui, o carro apagou e teve que ser empurrado. Mas é muita água aqui, Largo de Roma, Caminho de Areia, dá pra ver aqui, Uzeal, a quantidade de água. Meu irmão, você tá aí pensando se vai ou se não vai, né? É, agora eu vou entrar naquela rua ali. Se vai aqui pro Lago de Roma agora, Francisco Sousa, Caminho de Areia? É, aqui na primeira direita. Tá fazendo entrega, né? É, medicamento. Complicado, né? Demais. Medicamento, né? Medicamento. Vai na paz aí, irmão. Bom trabalho pra você aí. Aí, com esse motorista, Uzeal, tá fazendo a entrega de medicamentos. Não tem jeito, tem que ir mesmo. Chamar por Deus aí, encarar. Porque os carros mais altos, até que dá pra se sair melhor que os carros menores estão morrendo mesmo aqui, no meio da água. Muita água. Olha que situação. A quantidade de água. 85, 84.5 milímetros de água. Olha essa estudante aqui. Ela tá pensando se vai ou se não vai. Cuidado aí, viu, querida? Olha aí, muita água. A estudante tá ali agora preocupada, Uzeal, por conta dessa lama. Porque todos nós sabemos que nessa água suja aí, água de esgoto, essa água que está aí parada nesse exato. Olha esse motorista aqui já tá desistindo. Tá vindo aqui pra cima do passeio. Pro passeio, porque a situação tá complicada, ó. Esse rapaz tá... Venha pra cá. Venha pra cá, porque aqui é alto, porque o senhor pode ficar no meio do caminho aí. Viu? Cuidado aí, viu? Vários carros já morreram aí. Ô, querida. Vários carros já morreram aí. Cuidado, viu? Sim, sim. Eu tô vendo. O negócio tá pegando aqui. Se você tá de baixo, não chove assim mesmo, meu irmão. Espera um pouquinho aí. Pra o senhor não ficar preso aí. Obrigado, viu? Um excelente dia pra vocês. Aí esse motorista aí preocupado também, Uzeal. Parou aqui. A esposa dele mandando um beijo pra você, Uzeal. Sua fã. E dá pra gente acompanhar aqui. Olha, nesse sentido aqui, vai pra o hospital Irmã Dulce. O hospital da mulher também ali está à esquerda. Mas tá completamente... Mostra aqui, Israel. Olha a situação. Olha a situação desses carros aqui. Caminho de areia, nesse exato momento. Muita água. Em três horas de relógio, das oito horas da manhã de hoje. Olha aquela senhora ali. Olha aquela senhora com uma criança no colo. Olha aquela senhora ali. Com as crianças no colo, Uzeal. tendo que pisar naquela água suja ali. Ela está ali com o esposo dela, olha. Carregando a criança. Que situação. A cidade baixa. Nesse exato momento, dá pra ver a gente ver ali que aquele carro... Que é um carro que carrega o quê ali? Caixão, não é isso? Está parado ali, olha. Ele nem sabe pra onde vai. Olha o ciclista. Olha a situação daquele ciclista, Uzeal. Muita água. Muita água. 84,5 milímetros de água em três horas de relógio. Aqui na cidade baixa, Caminho de Areia. Sentido Ribeira. Que situação, viu, Uzeal? A única emissora que está aqui é a nossa, porque pra encarar uma chuva como essa, tem que ter coragem e compromisso com a informação. Responsabilidade com a informação. Olha o número aí. E veículos. Quem está com carro baixo e motociclistas estão com muito medo, porque o volume de água é muito grande. Olha aquela moça ali agora. Mostra ali, Uzeal. No ponto de ônibus também. Ela está pensando pra onde ela vai. Aquela senhora ali também. Porque essa água é suja. É uma água de esgoto. Uma água suja. E a pessoa pode se contaminar aí com a leptospirose, o mijo do rato, e também outras doenças. Olha aí. Que perigo. Que perigo. Seu Zé Albueno. Estou todo molhado aqui. Compromisso com a informação. Rapaz ali. Está tentando ali, olha. É, rapaz. A sujeira ali na boca do lobo. No córrego ali. Está entupido. Ele está tentando ajudar ali. Ele está conseguindo. Olha ali. A água está descendo agora. Outros ali na frente da funerária. Também. Aguardando passar a chuva. E olha como é que eu estou aqui, Uzeal. Isso é compromisso, Uzeal. Com a informação toda molhada. Compromisso com a informação. A única emissora que está aqui mostrando essa situação, nesse exato momento. Caminho de areia, sentido Ribeira. Ali sentido Igreja do Bonfim também. Tudo travado aqui. O trânsito travado por conta da quantidade de água que caiu nessas três horas de relógio. Olha aquele rapaz ali também. Tendo que pisar nessa água suja, Uzeal. Correndo risco de ser contaminado ali com alguma doença. E também o mijo do rato. A leptospirose. Que quando chega, meu amigo, mata mesmo. Olha aí. Que situação. Largo de Roma. Nesse exato momento. Voltamos aos estúdios com você, Uzeal. A situação aqui está crítica. E eu vou correr porque já tomei um banho aqui. Essa chuva que está caindo em Salvador nessa manhã de segunda-feira. Meu amigo e minha amiga. Essa é a realidade em Salvador. Gente escapando da chuva. Gente com as próprias mãos. Tirando ali sujeira do esgoto. Para que a água seja evacuada. E essa é a Salvador que ninguém vê. Ou que não querem ver. Olha essa imagem aí. Aí era para a prefeitura estar fazendo isso. Era para a Embasa estar fazendo isso. Não é o povo não, hein. Não. Não é o povo não. E se essa água aí chupasse ele para dentro. Que era possível. Ele arriscou a vida dele aí, amigo. Ele arriscou para pelo menos amenizar a situação aí na cidade de baixo. Agora vem cá. Passa a campanha. Entra a campanha. Passa Natal. Entra Natal. Passa o ano. Um ano após o outro e continua a mesma coisa. 20 minutos antes. Olha como é que estava. 20 minutos antes da reportagem. Olha aí. Olha como estava. Tem áudio aí, filho? E aí, você está falando. E aí, você está falando. Um ano. Tchau.